Ali recupera a vida muito rápido! Oh, e ele fica botando esses filhinhos dele, véi! Fala aí, galera! Tô começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai tá trazendo Nosso quinto episódio da nossa série Comodos, galera! E dessa vez o Blackout tá aqui E dessa vez a gente vai ter uma aventura ostentante da galáxia, velho! Se apresenta aí, Blackout! Ih, galera, beleza? E quem fala é o Blackout? Oi, deixa eu sair do F5! Galera, no vídeo de hoje eu tô pretendendo matar o nosso primeiríssimo boss, galera! É, Blackout... Eu já informei pra ele que vai ser o Jump Bug Ele ainda tá meio aterrorizado Por eu ter dito que seria esse boss É... Pois é! Eu vou buscar ali o Baldi Galera, é, o Blackout a casa tá meio que em obras aqui Temos uma vala de obra da prefeitura É que eu não sou da prefeitura, não Cidade 1 É, deixa eu ver se aqui se a... Se as berlindas, as nossas vacas iluminadas já estão de boa aqui Só temos três berlindas Eu vou trazer uma berlinda pro meu quarto, cara, vou botar uma berlinda aí no meu quarto depois Depois a gente faz aquele negocinho de capturar Que nem... Ah, tudo obrigado! Boa, cara, boa! Você tem lembrado, já tinha até esquecido aquele item É, quebra com uma picareta com um toque suave, velho Pra gente não ter que... Pois é, eu tô quebrado com ela É, eu vou buscar o balde de água aqui, galera É, eu vou botar essa espadinha aqui Já tô com minério aqui, velho Tá preparado, né? Mano, tô pensando de... Oh, espere aí, calma aí Tá, tô preparado Mas o que você acha da gente fazer bem aqui um vidrão bem grande, você? Cara, eu tava pensando em fazer É, tá ligado nessa outra sala aqui Uma sala dos troféu A gente bota um item de cada boss que a gente enfrentar, entendeu? Mano, a gente coloca esse mundo da manhãzinho Ou a gente arranja outro item A gente coloca em cima da mesinha, cara Tipo, tem item que dá pra colocar em cima da mesinha Tem item que dá pra fixar na parede ou no chão E os itens e outros a gente pode prender também naquela item frame, não tem? Ah, mas eu acho melhor na item frame Não sei, é igual era desse tipo Aí a gente vai ligar pra galera aqui, galera Cada vez a gente tá mais próximo de Atlântida Olha o que eu consegui achar no mar, galera Esse é o... Squid Shield, galera É o... Escudo de Lula Algo do tipo Tem tudo a ver com Atlântida, galera Ua, tá foque, velho A gente tem uma... A gente tem uma visão pro mar agora, velho Pois é Sabe o que que sai de colocar um paredão de vidro aqui? Fica massa? Fica muito foda, cara Vai se preparando aí Eu encontro rapidamente rápido aqui Eu vou fazer a nossa parada Pra gente poder invocar o nosso bode E ostentar lá na sala Mano, depois... Mano, depois... O balde caiu dentro da água Que bosta Mano, acho... Ah, não tem um balde aqui, não Eu tinha feito um negócio Mano, e se eu te contar que eu ouvi um bicho bizarro caindo pro céu? Tipo... Uou, como é que ele era? Ele era um bicho grandão Com umas asas muito escroto Não é o Ender Daemon, não? Não, não sei, velho Não sei que bicho que era Aquele Enderman Demônio Que a gente viu aquela vez à noite Não, velho Tipo, ele tava muito alto, velho Não tem jeito de ser Mano, tipo... Mano, ele passava na nuvem Cê zoeira Ah, agora cê vem me dizer Que você conseguiu chegar lá Com a sua botinha Demônio Não, eu ouvi daqui para lá no mês Tá ligado que... O face, ele só olha quando você tá reto, né? Ele fica bom só quando você tá reto Só que aí de lado Meio que dá pra ver mais, né? Do que o normal Aí eu tava assim construindo E eu vi um bicho grandão lá caindo Não sei se tava caindo Pois é, cara É... Agora eu vou... Hoje? Por que eu não consigo colocar bloco? Deita aí, cara Deita aí pra ficar logo de manhã Pra gente poder enfrentar o nosso boss, velho Tá tirando, tirando, tirando Vamos ver Ô, FDP, velho Ô, vou morrer Eu vou dormir na cama quente Com a bunda eu pegando Não, tá, deixa eu falar Com a bunda eu sou a brasa Ô, vamos embora agora lá pra nossa cidade Galera É... Eu vou comer alguma maçã dourada, né, velho Cara... Ai, meu, gente Agora pode comer maçã dourada Cara, não usa a Thunder Steff lá dentro Que é pra não estudiar arena, beleza? Ok, ok Vamos lá Deixa eu colocar o quê? A gente faz essas montagens aqui em off, cara Pra não perder tempo nos vídeos E deixar o vídeo mais interativo Agora vamos lá matar o filho da puta Mas se você vai na espada E eu meio que vou usar a minha flecha Calma aí, deixa eu ver se eu tenho maçã dourada Tem aqui Deixa eu equipar minha armadura Aqui, deixa eu botar minha capacete Aqui, seis maçã dourada Mano, você fica lá em cima na flecha Eu vou na espada, então Tá bom, beleza Você expana ele Eu expano, então, vai Pera Tomou Tá lá na frente, vai, pega Do já, cara Calma aí Boa sorte, velho Calma aí Tá Um, dois, três E já Vai, invoca ele Voguei Olha que moço poderoso Cadê? Aqui Você invocou ele? Não, também não Desce aqui embaixo Olha esse moço aqui de poder What the fuck, velho Eu invoquei uma formiga Eu acho um minério de formiga Não, cara Era um minério de bosta Essa porcaria É não Chapré, ó Invoquei Ó, filho da mãe Eu pensei que tu tava de zoeira, velho Não, agora eu acabei de invocar Você não tava vendo a formiga, não? Tira nesse bosta Eu tô tirando Ah, eu não comi maçã dourada Uou, velho Ele é muito forte Minha flecha nem faz costas mesmo Ele, ele tá tentando subir Aqui pra ele me pegar Olha, eu vou Eita Ô, crachô Mano, eu tô quase matando ele Crachô não, crachô não Vai, eu tô tirando Eu tô tirando vida dele Tô tirando vida dele demais Vai, vai, vai Ah, ele recupera a vida muito rápido Ô, e ele fica botando esses filhinhos dele, velho Eu tô comendo maçã dourada Ô, ele tá com metade da live Fica batendo nele Mata ele primeiro Tô tentando, tô tentando Mano, é muito difícil Ô, ele tá morrendo, cara Tô tentando Mano, é muito bicho Me ajuda Eu tô ajudando, velho Eu tô ajudando Pelo incrível Não parece, mas eu tô ajudando, velho Você me acertou uma flecha Seu maldito Tirou metade do meu HP Eu sei Minha flecha é uma flecha Travou Travou pra mim Ô, ele morreu Eu quase morreu Ele morreu Agora teu filhinho Ah, maldito Eu pulei Eu tô rushando Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Eu morri Nossa Nossa, meu Deus Nossa, ele dropou uma Ele montou uma Ametiste Legs dourada Ô, dourada não é encantada Vamos voltar lá, cara Vamos buscar as outras paradas Ah, eu morri Olha até aquele filhinho dele, maldito Eu ainda matei um, cara Que viagem Eles põem fogo, velho Eles põem fogo Minha armadura não tem proteção contra fogo Ah, acho que eu matei Não sei Não O que você fez? Digamos que a gente vai precisar De uma reformada na casa Você usou o Thunderstaff na casa E você reclamou mil e uma vez Pra eu não usar E você usa Não, cara Eu fui comer a maçã E eu rodei O scroll do mouse E foi na maldita Thunderstaff, velho Mas não destruiu muito não Na verdade eu meio que te ajudei, né Por causa que agora Limpou um pouco O lugar onde você tava quebrando Eu vou tomar cuidado Pra você não me acertar, velho Ah, tô matando Ah, meu Deus Oh, eles Eles tão dropando a minha X Pois é, só falta esse Yes Ah, nós somos os matadores de monstros Nossa E quebraram o bloco Da gente sair Peraí que eu vou colocar Um bloco ali Pra gente sair Oh, mas não tem um jeito Só tem um jeito Da gente sair daqui Ah, mãe Bem desgraçado Ah, seu nome Você não consegue ficar parado Ah, vai escuder Barra aqui Oh, cara Eu sou um jegue Ainda bem que não pegou Nenhum baú, cara Cara, eu vou guardar Essa Thunderstaff Eu sou muito jegue Eu vou acabar destruindo Essa carga Mano, se eu conseguir Mais uma Mais um rubia Eu faço o peitoral Eu peguei muito rubia Esse episódio Foi muito Digamos que Nossa, eu peguei Uma Metis TX Ele veio com I quebrável 4 E eficiência 2 Cara, eu acho Que nosso próximo Você quebrou Ah, você não quebrou Muito não Tipo, dá pra consertar De boa Nossa, você quase Quebrou a sala de armaduras Por um bloco Sério Cara, por um bloco Eu dei o tiro Aqui, velho Foi aqui O tiro pegou Aqui Tu vai ver no vídeo Então é isso Nós matamos O nosso primeiro boss Não deu tanto trabalho Porque a gente está A gente é ostentação demais A gente é muita luxúria Encosta aqui do lado Para a gente finalizar O nosso queridíssimo Vídeo Vai ver, tá até lotado Cadê você Vamos finalizar O nosso vídeo, cara Encosta aí do lado Vamos lá Pois é, galera A gente finalizou aqui Nosso vídeo Dá like favorito Baixa aí o O modpack aí É, vocês podem falar aí Também sobre a aventura De vocês usando o modpack Eu já tô até pressentindo O que o Blackout quer fazer, cara É, então é isso, galera A gente vai ficando um pouquinho Por esse próximo vídeo A gente se vê na próxima Eu espero que vocês Falem aí Que quais próximos boss A gente pode matar Deem aí as opiniões de vocês Que as opiniões de vocês São muito interessantes Comentário, like, favorito Já falei, eu acho que Já falei isso tudo Então é isso, galera Falou, valeu E até a próxima